Olá, eu sou o Márcio Barreto, este é o meu sinal, sou o cofundador do Instituto Libras Escrita, cujo sinal é esse, e autor do livro Escrita de Sinais Semistérios. Você pode conhecer mais sobre mim, sobre o meu trabalho, nos links que tem aqui abaixo, para que a gente possa estar mais próximo, se interagindo e, enfim, tirando suas dúvidas sobre esse grande universo da Libras, da cultura sul. O vídeo de hoje é um vídeo em resposta à pergunta da Kátia Pastore. A Kátia perguntou como lembrar dos sinais da Libras e evitar travar na frente do surdo. Kátia, muito obrigado pela sua pergunta, muito obrigado a você também que está me vendo, que tem me acompanhado, que tem curtido, que já está inscrito aí no canal. A gente tem crescido cada vez mais a nossa comunidade, a gente está beirando já os 3 mil inscritos no canal e quando a gente dizer 3 mil inscritos, vou fazer um vídeo especial para você. Então, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário abaixo também com as suas dúvidas, suas sugestões de temas, enfim, aquilo que você quer saber aí sobre o mundo da Libras e como que eu tenho te ajudado aí, como que esses conteúdos têm te ajudado na sua fluência na Libras, ok? Bom, então, a pergunta da Kátia, ela é relacionada a como lembrar os sinais da Libras. Kátia, muito obrigado por sua pergunta, muito obrigado a todos que têm enviado as perguntas e para responder essa questão aí, a gente tem que pensar em alguns aspectos, ok? A gente tem que pensar em alguns aspectos. Por exemplo, quando você está ali em sala de aula com seus colegas, aprendendo Libras, aprendendo sinais, ali é um momento em que você está aprendendo os sinais da Libras. Só que são justamente aqueles sinais ali que você vai utilizar, então, quando você vai se comunicar com o surdo. Para você se lembrar desses sinais, na hora de você fazer, você tem que ter aprendido eles direito, porque não tem como você lembrar o que você não aprendeu. Você tem que memorizar os sinais com facilidade. Você tem que desenvolver técnicas para que você possa memorizar o sinal muitas vezes quando for a primeira vez que você vê o sinal. Isso acontece muitas e muitas vezes comigo. Watson, como assim eu vou memorizar de primeiro? Existem técnicas. Você tem que entender como que o cérebro funciona, como que você aprende um conhecimento novo, como que você retém esse conhecimento, como que você chama esse conhecimento quando você mais precisa dele. Eu conheço muitos sinais que eu vi uma vez. Esse sinal aqui, o sinal de república, no sentido de república de estudantes. Os universitários alugam uma casa, rateiam os cursos ali, ele é chamado de república. O sinal é assim, o sinal que eu conheci. No mesmo dia que eu conheci esse sinal, eu conheci esse sinal aqui também. É o sinal de currículo látis. São sinais muito específicos. Eu não saio por aí todo dia falando o sinal de república, o sinal de currículo látis. Mas eu vi esse sinal uma vez e eu decorei o sinal. E eu aprendi esse sinal tem... Quatro... Tem três anos. Tem três anos agora que eu aprendi esses dois sinais aí, junto com outros sinais, nesse mesmo dia também. Mas como que você faz para poder lembrar esses sinais? Primeira questão, veja como você está estudando a Libras, como você está aprendendo os sinais. Segunda questão é que quando você aprende um sinal, você tem que criar um gatilho para ele. Um gatilho que te ajude a lembrar daquele sinal. Um gatilho que te ajude a lembrar, por exemplo, você vai lembrar que você estava na sua sala de aula. Você vai lembrar qual roupa que você estava usando. Você vai lembrar com que sinal, com que sinal, com que sinal. O sinal que você quer lembrar se aparece. Você vai lembrar de várias coisas. Você vai criar âncoras desses sinais aí, ok? E sucintamente seria isso. Tem outras técnicas mais aprofundadas, passo a passo. Mas isso eu compartilho com os meus alunos. Me acompanho num curso fechado de aprendizagem de fluência na Libras. Temos sete passos para a fluência na Libras. É um curso fechado. Você se cadastrando lá, você vai ter mais informações sobre isso também. Quando eu tiver vagas abertas para o curso, ok? Talvez você, até entrando lá no meu site, você encontre lá mais informações sobre isso também. Uma outra forma de você lembrar os sinais é você treinar, você condicionar o seu cérebro a treinar a Libras o dia inteiro. Você vai treinando, treinando, treinando. Você repete os sinais. Você vai fazendo isso. Tem técnicas. Se você quiser repetir como decoreba, funciona também. Mas tem técnicas para você repetir isso de maneira mais espaçada, mais inteligente. Você pode procurar aqui no canal. Você vai encontrar várias técnicas. E aqui abaixo tem um link também de uma aula, onde eu compartilho várias dessas técnicas com você também, ok? E um outro aspecto, para você se lembrar dos sinais quando você mais precisa deles, chega de ficar dando branco, é o aspecto que desrespeita a sua imaginação. Ou seja, aprendeu um sinal? Imagina você usando ele. Por exemplo, esse sinal de república aqui, eu sei que eu vou usar ele com surdos que são universitários, quando eu estiver em uma universidade de uma palestra, quando eu estiver em um curso específico para pessoas que estão fazendo uma pós-graduação, um mestrado, enfim. Pessoas que estão envoltas desse universo acadêmico. Assim como o sinal de currículo látice. Então, aprendi o sinal. Eu imagino quando é que eu vou precisar de usar esse sinal, ok? Então, você antecede. Você imagina. É como, por exemplo, você está procurando uma casa para alugar, uma casa para comprar, um apartamento. Você passa de carro, de ônibus, a pé, de bicicleta, de moto, e você fica atento. Você fica observando onde tem uma placa aqui, outra placa ali. Você tira a foto, você olha, você fica observando como que é o bairro. Você fica atento a isso. Porque você fica imaginando como, se eu morar aqui, como é que vai ser. Ok? Então, para o aprendizado da Libras, para esse lembrar do sinal, você vai fazer da mesma maneira. Você tem que anteceder. Não é na hora que você vai ficar lembrando do sinal. Não é na hora. Você tem que preparar o seu cérebro para quando você precisar daquele conhecimento, você saber ele. Você saber utilizar as suas armas aí para poder retomar esse conhecimento, retomar essa memória que foi muito bem fixada aí. Por isso, eu enfatizo muito aqui no canal a questão de memorização de sinais da Libras. Não estou falando de você ficar decorando os sinais por decorar. Não estou falando de você pegar uma listinha e ficar lá assim. Aprender, 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 aprender. Saber, 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 saber. Amanhã, 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 amanhã. Não estou falando disso, não. Estou falando de aprendizagem inteligente. De aprendizagem que você vai utilizar da sua imaginação, da sua criatividade. Você vai usar o seu corpo. Você vai usar o que tem no seu dia a dia. É disso que eu estou falando com aprendizagem eficaz. Porque quando você precisar, você vai se lembrar com facilidade. Eu estou, por exemplo, estudando grego. Ontem à noite, na hora que eu deitei na cama, eu fui para... Poxa! Lembrei, eu entendi. Eu entendi que a palavra kata e katos, no grego, significa conforme, segundo e tal. Por quê? Porque katos, grega, pitai, tono, Isaías, significa conforme está escrito no livro do profeta Isaías. Ou, conforme Isaías escreveu. Ou, segundo o livro de Isaías. Ou, conforme está escrito, conforme foi registrado por Isaías. E kata, macron, significa segundo Marcos. É o evangelho segundo Marcos. Percebe? Então, você percebeu as duas coisas aí. Está ancorado. Hoje, por exemplo, quando eu fui ler ali minha leitura diária do meu testamento em grego, capítulo 15 do Evangelho de Marcos, eu encontrei a palavra kata lá, à torta e à direita, muitas e muitas vezes. Significa só conforme e segundo essa palavra? Não. Com certeza significa muitas coisas. Eu poderia ir para um dicionário agora e entender mais o que ela significa. Posso fazer isso? Posso. Mas, eu quero aprender a língua no contexto dela. Quero entender como ela funciona, como ela está organizada. E, para isso, você vai seguir, então, essas dicas que eu dei aqui e as outras dicas que eu dou para as pessoas que me acompanham mais de perto. Se você quer me acompanhar mais de perto, quer aprender mais, quer entender como que a Libras funciona, como que a cultura sua é, você tem um link aqui embaixo. Clica lá, se cadastra para receber a aula como memorizar sinais da Libras com facilidade. Então, a gente vai estar mais de perto. Eu vou atingar vários conteúdos exclusivos lá para o seu e-mail, que eu não compartilho com o pessoal que está me acompanhando aqui, ok? E tem conteúdos que eu compartilho aqui, que quem está me acompanhando lá no e-mail também não recebe. É só para quem está me acompanhando aqui no YouTube ou na minha fanpage no Facebook, ok? No Facebook, você vai procurar lá Libras Escrita. E aqui no YouTube, se você já está aqui, está me vendo o vídeo, clica aí em se inscrever, dê seu joinha. Ou, se você não gostou, clique em não gostei. Dê seu comentário abaixo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Nossa meta é chegar aos 4 mil inscritos. Talvez você veja esse vídeo aqui, já chegamos aos 4 mil inscritos ou não chegamos ainda, mas estamos aí nessa meta e você vai, então, ajudar a gente aí. Primeiro, para a gente chegar aos 4 mil, 3 mil inscritos. Primeira meta, 3 mil inscritos. Segunda meta, 4 mil inscritos. E assim que a gente chegar em 3 mil inscritos, a gente vai, então, gravar uma videoaula, vai ter um evento, vai ter algo diferente aqui no nosso canal para poder comemorar esse grande marco junto com você. Por que você faz parte disso? Porque só faz sentido eu gravar esses conteúdos, eu acordar, eu pensar o que eu vou gravar, eu ter todo o trabalho que a gente tem aqui por detrás das câmeras se você estiver aqui comigo, se você estiver interagindo aqui comigo. Eu quero levar essa mensagem a mais e mais pessoas. Então, me ajude na minha missão de ajudar o Brasil a falar em Libras. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que estão estudando a Libras, tem um parente surdo, um vizinho, um colega de trabalho, enfim, compartilhe isso com pessoas que você acredita que precisam de entender esse universo dos surdos para que elas também possam se inteirar, se aprender e, enfim, ter o privilégio, ter a liberdade de se expressarem, de se comunicarem fluentemente em Libras. Essa é a minha missão. Eu sou o Maxson Barreto, sou o co-candidador do Instituto Libras Escrito e aqui abaixo está o link lá da aula que eu falei com você. Abraço, tchau, tchau.